Boa noite, tio Chico, tudo bem? Oi Luiz, prometo não vou ser prolixo nesse áudio, primeiro eu queria agradecer a sua ajuda nesses últimos meses, faz 3 meses que eu estou de moto, tirei dúvidas sobre achar o ponto morto, tirei dúvidas sobre o cheiro de queimado na phaser, estou de olho, parece que parou, mas estou de olho, então muito obrigado pela ajuda, sempre que eu acompanho as minhas lives, hoje eu queria tirar uma, talvez uma dúvida, mas eu acredito muito no que você fala sobre pegar a estrada com pouca experiência, eu antes da moto já tenho experiência com o carro, já faz alguns anos, que pego a estrada de vez em quando e tal, mas agora com a moto, novidade, andando só na cidade, dá vontade de andar com a moto na estrada, pegar para ir para algum lugar, mas como eu disse, acredito muito na sua palavra, embora tenha amigos que me chamem para dar uma volta de 200km por aí, mas eu recuso firmemente, porque eu sei a minha realidade, mas a vontade ainda tem, não vou pegar para fazer 200km aí num dia, pois só tenho 300km com a minha moto, e é toda a minha experiência com moto, certo, mas é que nem falei, a vontade tem, entretanto queria tirar uma dúvida sobre até sobre isso, é para mim mesmo, queria ir até o Lambra com a moto, sou aqui de Campinas como eu falei, mas sei que o caminho até o Lambra é praticamente uma reta, queria saber o que você acha disso, dessa pequena volta até o Lambra, pensei se talvez a minha esposa ir de carro, e eu ir junto com ela, eu de moto, ela de carro, para ir pegando experiência aí devagarzinho, sem pôr ela na garupa, ir arriscar talvez com ela na garupa, então eu de carro, ela de moto, e queria saber qual a sua opinião sobre isso, como eu falei, a moto é nova, é uma Fazer 250, então acho que a parte de mecânica está ok, já tem uma certa experiência com estrada, e aí para mim é só um retão, entendo, mas quero saber a sua opinião aí sobre isso, se é arriscado, se for arriscado, se você não recomendar ao seu filho, como você sempre disse, eu provavelmente não vou fazer, muito obrigado Chico por toda a ajuda e boa noite. Luiz, um beijo, eu acho que é válido eu responder isso para servir de exemplo para outras pessoas, é legal essa sua consciência de entender o limite e respeitar a ferramenta, a moto, e se respeitar, mas essa sua pergunta é um viés de confirmação, você quer que eu diga, tá bom, ok, é ali, é reto, sua esposa vai acompanhando de carro, tá tudo bem, só que é o seguinte, muitos acidentes ocorrem, exatamente a esposa acompanhando de carro, eu vou citar um exemplo, Ana Paula, aquela moça do Masterchef lá, aquela jornalista, ela estava acompanhando o esposo, o esposo no ABMW, em São Paulo, e ela de carro, acompanhando, o que aconteceu? Tentativa de assalto, o esposo, ele se assustou com a tentativa de assalto, e ele caiu de uma, ele estava numa rodovinha de São Paulo que tem um desnível, e ele para fugir lá dos meliantes, ele se acidentou, ele caiu, não sei se ele ia correndo, caiu, tio Chico, mas não tem nada a ver, é uma coisa, claro que tem a ver, ele estava de moto e aconteceu um acidente desse, e a esposa estava de carro acompanhando, então tudo pode acontecer, Luiz, inclusive nada, só que é nesse momento que acontece a zerda, e você não sabe o que vai fazer, o que pode acontecer, eu estou dando exemplo que pode não parecer ter conexão, mas tem, que é o viés de confirmação, então como eu falo para muitas pessoas, são milhares de pessoas que eu me comunico aqui, esse vídeo ele fica, ele fica para vários anos, então jovens vão assistir, pessoas mais velhas, iniciantes e pessoas experientes, ou pessoas que sabem rodar na cidade há muito tempo, mas nunca pegaram rodovia, então se eu falar para você assim, olha Luiz, como você é uma pessoa sensata, bonzinho, está falando manso, sua esposa vai te acompanhar, ah, está tudo certo, vai lá, você é um cara legal, não te conheço, mas você é um cara legal, esse é o viés de confirmação, isso é que a maioria das pessoas aqui do conteúdo aqui do YouTube, não ligam, ah, soda-se meu irmão, vai lá, pega essa bosta, vai, você é um cara legal, está falando manso, não lhe conheço, mas eu quero ser seu amigo, então vai, não, não cara, o que eu digo aqui é real, não, se você só tem três meses, você vai morrer, você vai morrer, velho, você vai para o inferno, você vai virar pastel de carne, pode ser um retão, eu conheço essa rodovia, eu conheço, é uma rodovia de alta velocidade, você pode estar lá devagarzinho, sua esposa devagarzinho, se aparecer um louco lá, rápido, pegou lá, acabou, acabou você, acabou seu esposo, acabou só você, então não faz isso, cara, regra é regra, aí eu vou dar um exemplo, provavelmente você não trabalha com regras, regras que eu digo de sobrevivência, porque pessoas que, e eu estou falando com todo respeito, sem desfazer, mas é para você entender e para quem está assistindo entender, quem trabalha com uma profissão de alta periculosidade, sobrevive, convive com regras, essas regras, elas regem a vida e a não vida, se o caboclo trabalha num polo petroquímico que tem uma caldeira, e a caldeira tem uma série de regras lá, ele tem que usar EPIs, ele tem que seguir regras, ele tem que apertar um botão, ele tem que acompanhar o robô que, sei lá, faz a zorra lá dos paranauê, ele sabe que se ele não acompanhar isso, isso pode ser a vida e a não vida, não estou falando nem de gato de chorô, não é porra nenhuma disso, eu estou falando da realidade, é vida e não vida, se ele não segue a regra, não é se ele tem que fazer, não tem, se é para ele ver a cada 360 minutos, ele tem que checar um negócio, se ele não fizer isso, o índice de risco da vida e não vida do gato de chorô de dinheiro, é real, entendeu amiguinho, por exemplo, por exemplo, um policial, um policial, servidor da segurança pública, se ele não veste o colete a prova de balas, se ele não checa a arma dele, se ele não limpa a arma dele, se ele não verifica lá, se ele está usando a munição nova, a munição velha, se ele não sabe o que que ele está lá com as ferramentas de trabalho, na hora dele chegar no embate e a arma travar, falhar, porque ele não fez a manutenção, ou porque ele colocou uma munição velha, ou uma munição já fora da validade, ou se ele está usando um colete fora da validade, ou se ele está usando um colete que já foi desgastado, ou se ele não estiver usando os EPIs necessários, é a vida e não vida, porra, um piloto de avião, e aí os mecânicos adoram, os mecânicos de aviação adoram, porque esses caboclos são os caboclos mais maníacos que existem, no bom sentido, quem é casada com um mecânico de avião, quem é mecânico de avião, quem é casado com mecânico de avião, sabe que são pessoas extremamente metódicas, porque é a vida não vida do piloto, eles lidam com isso todos os dias, se um mecânico de avião, mecânico de aeronaves, não tiver uma rotina e uma regra, pode colocar em risco mil pessoas, duas, três, três, dez, vinte mil pessoas por dia, porque existem uma série de regras que devem ser feitas, procedidas, não tem si com tudo, ou é faz, ou não faz, vida, não vida, é o gato de chorô, só que é real, morre ou não morre. Então por que eu vou ficar aqui dizendo pra você Luiz, com todo o respeito que você merece, mas é uma pergunta idiota, por que que eu vou te falar, vai lá amiguinho, você tem uma voz doce, você me deu aí cincão no superchat, vai, pega a rodovia, vai lá, vai fundo, ainda leva sua esposa junto, por quê? Porque, se eu tô falando pra vocês todo dia, é um ano, na cidade, rodovia não é brincadeira, aí sempre vai ter um filho de uma p***, pra dizer, e é filho da p*** mesmo, pra dizer aqui no canal, não tô dizendo que é você, tá Luiz, eu tô dizendo um filho de um aleatório, que vai entrar aqui no canal, tem esse tipo de comentário, repito, não é o Luiz, é um filho de um aleatório, que não tem mãe, não tem pai, não tem filho, não tem nada, é o demônio em pessoa que escreve lá e fala assim, rodovia é mais fácil do que cidade, rodovia é moleza, cidade é muito mais difícil, porque tem muitas coisas, rodovia é fácil, é um filho de um aleatório, é uma pessoa inútil, que só faz, parece que aquela pessoa que quer ver o outro, então eu tô fazendo o trabalho inverso, eu tô fazendo o trabalho de dizer assim, não galera, não é assim, eu sou o cara chato, eu sou o cara que vai dizer, não, não é assim, porra, não sabe, não tem experiência, não pega moto grande, não vai pra rodovia, tem três meses de moto, aquieta o facho, fica em casa, vai andar lá na rua, vai andar na cidade, porque é a velhinha atravessando a rua, é o cachorro, é a pessoa atravessando, é o doidão, é o cracudo atravessando a rua, é o carro lhe fechando, é o busão saindo e cortando você pra pegar, pra deixar a pessoa no ponto, é isso que vai lhe trazer a experiência, cidade é muito perigoso, mas vai lhe trazer a experiência de rodar devagar, de entender qual o seu ponto na dinâmica do trânsito, que é o pior ponto, moto é o pior veículo na via, porque tem velocidade suficiente pra lhe transformar num pastel de carne, diferente de uma bike, e não é respeitado por ninguém, e se aparecer uma pedrinha no chão ou um óleo na pista, você morre. Eu tô todo dia falando isso pra galera, aí você me faz uma pergunta dessa, aí eu tenho que citar um monte de exemplos, piloto de avião que tem que fazer todos os cheques, vocês acham que ligar um helicóptero, vai lá no Lito, Aviões e Música, e no outro lá, um outro rapaz lá que tem um canal de avião, vocês acham, a gente que nos anos 80 assistia Braddock, Braddock não sei o que, com Chuck Norris que matava todo mundo com um estalar de dedos, Rambo 3, aí o Rambo saia correndo, aí tinha um helicóptero ali parado, aí ele dava facada no cara, fazia o que quer que seja, pegava o helicóptero, apertava os botões em cima, se picava, ligava o helicóptero em 5 segundos, não existe isso, vai pra ligar um helicóptero, são 15 minutos, 15, pra ligar um helicóptero, porque você tem que fazer uma série de checagens, tem que fazer mistura, tem que fazer um monte de coisa, você tem que checar, 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 checar e checar, e checar do cheque e do cheque, hoje no avião, você tem lá o computador que checa, mas você tem que checar, mas um helicóptero, são 15 minutos pra ligar aquela p***, moto é a mesma coisa, você é quando olha pra moto todo dia de manhã, você tem que olhar pra moto, fazer assim, oi filha, tudo bom? Pronto, agora dá uma volta na moto, olha pra ver o pneu, tá vazio, não tá? Liga a moto, não liga a moto em cima da moto, liga a moto fora da moto, dá uma volta na moto com a moto ligada, tá saindo a fumaça do papa, se é branca é porque morreu, se é preta é porque foi pro inferno, tá vivo, morto, mas no inferno fazendo pacto continuoso, mochila de criança, olha pra ver como é que tá a moto, tá acendendo a luz, luz do freio, como é que tá? Tá fazendo barulho estranho? Roda a moto, olha, a luz do farol tá acesa? Tá acesa, é isso, não é coisa de trouxa não, é o cheque do piloto, é o cheque do servidor de segurança pública pra ver se a arma tá travada, se a munição tá boa, se o colete tá bom, se tá levando todas as munições, os pentes estão ok, estão carregados, não pode sair pro trabalho sem checar os pentes, tem que verificar, tem que verificar tudo, o avião, o mecânico, ele tem que ver se não esqueceu alguma coisa, ele tem que fazer, além de fazer o cheque antes de chegar, ele tem que fazer o cheque antes de começar a operação e quando ele sai, ele tem que fazer a contagem pra ver se ele não esqueceu alguma ferramenta dentro do avião. A mesma coisa é o cirurgião, eu fui casado com um cirurgião, a mãe do meu filho mais velho é cirurgião e ela tem que fazer a contagem de tudo depois que, um pouco antes de fechar o paciente, porque pra ver se não esqueceu alguma coisa, já acompanhei a cirurgia, então se tem gaze, quantas gases, aí pergunta, dez, dez, bisturi tá aqui, tal coisa tá aqui, tá tudo aqui, pra ver se não deixou nada dentro do paciente, é assim galera, tudo na vida da gente é checar, é verificar, pra gente poder minimizar os riscos, e aí quem acha que isso é coisa de trouxa, é porque vive em Bambuluá velho, vive em Nárnia, então pelo amor de Deus, sem viés de confirmação, moto é de baixa cilindrada pra você que tá começando, você pode ter todo o dinheiro do mundo, não compre moto de alta cilindrada, até 25 cavalos, se você já sabe dirigir carro, não sabe dirigir carro, sabe nada, não sabe dinâmica nenhuma de trânsito, começa com a 150, motinho de 12 cavalos, se você tombar, você vai torcer pra não tombar feio, pra você se machucar o mínimo possível, vai se machucar, você aí que tem, dirige carro, tem dinheiro, compra uma moto até 25 cavalos, você que é ansioso, não compre moto, porque você vai morrer, entendeu, quer ir pra rodovia queimar a etapa, espera um ano, rodando na cidade todo dia, aí eu rodo uma vez ou outra, é mais tempo, a cidade vai lhe trazer a dinâmica do, lembra, o menino atravessando a rua, o cracudo na rua, a veinha, a mulher doida, o homem doido, o buzul ali fechando, o carro doido, olho na pista, pedrinha, entendeu, é isso, são essas regras, não adianta, você pode ter o dinheiro no mundo, quer queimar a etapa, aumenta a probabilidade de morrer, não vai seguir regra, lembra do gato de Schrodinger, é vida e não vida, pronto, é simples, eu acho que esse é o vídeo definitivo, eu vou continuar repetindo isso até o último dia da minha vida, porque eu sei que sempre vão ter pessoas com viés de confirmação, sempre, jovens querendo, não tem problema, eu vou repetir isso sempre, até o dia que Deus me permitir viver, mas esse é um dos vídeos definitivos pra quem quer começar na moto e não quer respeitar a ferramenta e não se respeitar, queimar etapas, viés de confirmação, não leve pro coração, viu Luiz, não leve pro coração, mas você precisava ouvir isso, tá, e eu tenho certeza que ele não trabalha com nada, vida, não vida, entendeu, porque a galera que trabalha com vida e não vida, mergulhador que tem que checar a mistura do tanque, imagine o mergulhador que não checa a mistura do tanque, hum, morre, paraquedista que não checa se tá com o paraquedas reserva, paraquedista que não checa, ele mesmo não faz a dobra do paraquedas dele, eu não iria pular de paraquedas se eu fosse paraquedista profissional, eu ia deixar alguém dobrar o paraquedas pra mim? Nunca, nunca na minha vida, eu não confio em ninguém, eu não confio nem na minha mãe, eu não confio em ninguém, eu ia dobrar o meu paraquedas, então gente, é tudo vida, não vida, você mesmo tem que fazer a checagem da sua vida e não delegar pros outros. Ó, deixa eu agradecer aqui ao Luiz, e ele disse aqui, tá certo tio Chico, foi viés de confirmação mesmo, vou sossegar o fufu mentol novamente, muito obrigado pelo choque de realidade. É isso aí Luiz, quieto facho, roda com sua moto, não envolva sua esposa nisso, vai rodar meu amigo, roda um ano, ano que vem, você volta pra cá e conversa comigo, tá bom? Esse ano roda na cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.